Mas se você é, sei lá, se você é algum influenciador que joga esse jogo, por exemplo... Verdade, o Felipe Neto tá fudido. Ele tem que dançar a dança do cancelamento, porque... O cara tem que pedir desculpa antes de vagabundo postar as evidências, né cara? Eu acho que ele deve ter uma equipe de pessoas anti-cancelamento lá dele que fala assim, ah, o Felipe Neto você errou aqui, pede uma desculpinha. Ele fala, tá bom, vou lá pedir uma desculpinha. Eu acho que agora ele já deve gostar de pedir desculpa. Não, ele já gosta, velho. Não gosta? Não gosta, mas quando precisa... Acho que é tipo tomar a injeção, sabe? Dói no começo, mas depois você acostuma. Cara, acho que tá todo mundo acostumando. Quem já passou, quem passa constantemente. É que você tem que se acostumar. Quando você tá exposto publicamente... Mas sabe o que eu tava pensando? Falei, cara, as pessoas cancelam as pessoas públicas por elas serem públicas e elas estarem expostas. Falei, vou criar um quadro onde eu vou falar assim, ó. Me manda pessoas que estão participando de cancelamentos, que fizeram merda e manda pra mim. Eu vou começar a expor todo mundo que é anônimo e, ó, pode cancelar isso também, ó. Tem que ser justiça pra todo mundo. Não é porque a gente é famoso, a gente é ser humano, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente paga conta. Então, beleza. Vocês só por ser anônimos estarem escondidos atrás, beleza. Pode ser um babaca aí você. Não pode, né? Eu não posso. Você não pode. Porque se faz merda e cancela e você é hipócrita, e você tá escondidinho porque você é anônimo. Falei, vou começar a pedir pra galera mandar com comprovação de que o cara cancela os outros, que fez merda, aí manda pra mim que a gente cancela. É foda. Porque cancela, porque tá exposto. Pô, não deixa o Neymar jogar um pôquer. Tipo assim, cara, Neymar tá jogando pôquer. No meio disso, nem sabe se o cara fez doação. Mas, cara, tô enchendo o saco de todo mundo. Ah, fulano saiu pra... Agora assim, cancelar, tipo assim, um cara que dá lockdown em São Paulo e viaja pra Miami, beleza. Eu acho que isso é hipocrisia. Agora, porque fulano não pode continuar vivendo? É. Porque é uma figura pública. Até o próprio Felipe Neto tava lá jogando futebol, mano. Foda-se que ele tava jogando futebol, velho. Ah, o problema dele jogar futebol... Qual que é o problema? É que ele encheu o saco dos caras. O problema do Felipe Neto foi cancelar todo mundo, meter o pau, se fazer de santo. Meu Deus do céu, estou preso em casa. Não piso pra fora de casa desde março. E tipo, o cara tava jogando bola, saca? Esse é o negócio. Porque eu, eu saio, né? Então, do planeta, basicamente. Não sei, tem o Donald Trump aí, talvez. Ah, mas é, então do Brasil, do Brasil. Da América Latina. Não, de todos os lugares que não são os Estados Unidos, então. Não, mas o Felipe Neto é absurdo, cara. E é isso, é por isso que a gente tem essa raivinha dele. Tipo, cara, eu te falei, eu te falei. É desnecessário isso, mano. Eu, de verdade, eu falei, né? Como nasceu a treta? Eu até visitei, em 2013, ele me convidou pra entrar na Paramaker, não sei o que. Aí, em 2013, eu fui no escritório dele, a gente fez reunião. Imagina, 2013, quando eu não tinha esse canal. Tipo, quando eu tinha um canal outro, aleatório. E aí, conheci a história dele. Falei, pô, legal, quero ser criador de conteúdo, blá blá blá. E aí, em 2018, aí, tipo, fiz uma... Dei uma zoada com o conteúdo que ele tava fazendo de criança e tal. Aí, ele voltou com o vídeo lá, tipo, batendo. Tipo, eu tinha zoado, fiz uma piada. Aí, ele voltou muito forte. Aí, falei, caraca, velho. Ele zoa os outros, ele pode fazer o que quiser. É, inclusive, tipo, mano, tinha umas coisas que eu via, porra, ele foi racista aqui e tal. Só que eu não falava nada. Pra mim, vida que segue. Aí, eu usei um negócio e ele voltou com um vídeo. É que você não pode, ninguém pode cruzar o caminho de Felipe Neto. Ele é o máximo. Você cruza o caminho dele, ele vai te destruir. Mas aí, ele... Pelas corujas, incrível. Pelas corujinhas. E aí, ele... Eu não tinha nada contra. Eu tinha feito uma zoeira. Ele voltou com um vídeo forte. Aí, eu falei assim, cara... Aí, eu respondi o vídeo. Aí, meio que assim... Eu peguei pesado. Tipo, de analisar a notícia. As mães falando mal do Felipe Neto, cara. Não sei o que, não sei o que. Eu tinha feito uma paródia do F News, que ele fazia. Eu fiz o Piong News e, mano, peguei notícia. Aí, eu vi essa porra. Aí, pau. E aí, depois, eu falei assim, pô, não é pro lado que eu quero ir. Porque, cara, eu nunca estive envolvido em polêmica e televisão. Não é nunca. Eu sempre cresci por causa do meu conteúdo. Por causa da dança. Por causa da mágica. Por causa das participações na TV. Por causa da hipnose. Collab. Collab com todo tipo de gente. Desde Mr. Catra. Verdade. A Anitta Eliana. Fábio Porchat. Tipo, todo. Vai no programa do Danilo. Tipo assim, sempre eu fui, sabe? Eu tenho cara de, tipo, não gosto de treta. Você é sociável. Isso. Eu gosto de... E eu respeito. Sim, sim. O lance é que eu respeito de verdade. Tipo, não importa se você tem uma opinião diferente que a minha ou se você torce pro outro. Eu nunca vou te espancar e te matar. Não importa se você torce pro Corinthians, pro Flamengo, pro Flamengo. Ah, você é de esquerda? Eu não vou te espancar por isso. Eu não vou brigar com você por causa disso. Até porque eu tenho uma faca aqui, né? É um negócio que hoje... Hoje virou palhaçada. Porque não tem liberdade de expressão. Não tem. Tipo, censura. É seletivo. Não tem respeito. Tipo, cara, legal que se apoia fulano. Exato. Ou que se apoia tal coisa. Eu não. Mas não vamos brigar. Eu não sou um inimigo por causa disso. Ou desfazer família por causa disso, saca? Mas hoje virou. É extremo. Tipo assim, eu não posso ser contra um tema específico, que eu já sou bolsominion. Sim. Mas se eu for um tema contra extrema esquerdista maldito. Tipo, cara, peraí. Depois lá da Revolução Francesa, não é só mais dois polos. Existe, tipo, direita, extrema esquerda, extrema direita. Tem o centro, tem o centro direita, centro esquerda. Tem um bitão de possibilidade de pensamento de lado. Ah, então, mas aí esse é o lance. Te enfiam numa dicotomia, te obrigam. Tipo, é o bem e o mal. Sim. É a esquerda e a direita. Tipo, ou é... É time 1, time 2. É time 1, time 2. Não, peraí, mas tem o time 3 amarelo. Não, não. Não, aquele ali é o... Como é que é? Isentão. É, então... Mas é esse o negócio. Tipo assim, não, peraí. Você não apoia o Bolsonaro, mas não apoia o PT, o Lula, você não é de esquerda. Então, isentão, sem opinião. Então, peraí, peraí. Maria, vai com mais. Eu tenho uma opinião, porra. Sim, o meu posicionamento. E, tipo, não ter posicionamento é um posicionamento também. Então, as pessoas, tipo assim, eu vou obrigar os influenciadores a se... Peraí, cara. Isso é coisa que o neto adora fazer. Eu não tenho obrigação de nada. Tu acha que ele tá falando de quem? Cara, então... Ah, isso é isso. Eu tô só pontuando aqui. E outra coisa, como eu falo... Só voltando pra fechar. Aí, beleza. Aí, cara, eu fiz um vídeo. Eu falei assim, não é pra esse lado que eu quero ir. Eu fiz um vídeo público falando assim, ó, gente, eu tinha mudado meu conteúdo. Eu falando, admitindo. Foi pra um caminho que eu não queria, que, tipo, fugiu do que eu gostava, meus valores. Eu pedi desculpa pro Felipe Neto em público num vídeo. Mandei pra ele esse vídeo no WhatsApp. Óbvio que ele não ia ver, já tava com raiva. Mas, assim, eu falei... Eu pedi desculpa, foda-se. Não, mas o lance é, o lance é, eu pedi desculpa pelo vídeo que eu tinha feito e tal. E aí, pra mim, tava ali. Aí, ele guardou esse ódiozinho. Ele aproveitou a primeira oportunidade que surgiu no Big Brother. Então, assim, eu não tenho nada contra ele. Outra coisa, eu ainda... Eu pensei, porra... Eu até queria oferecer, porque eu vi várias matérias que falavam que ele toma remédio, que ele tem depressão há 10 anos. E eu trabalho com isso. Meu pai morreu por causa de depressão. Eu falei, caralho, eu tenho empatia também por essa parte. Só que o problema é ter empatia com gente que não tem empatia. Que fala, fica em casa, seus merdas, e vai jogar bola. Aí, tipo, toda hora tem algum tema. Tipo, mas olha quanto eu doei de dinheiro. Olha o que eu faço pelas pessoas. Tipo, querer mostrar toda hora. Então, assim, eu tenho empatia por esse lado. Porque, pô, meu pai faleceu com 35 anos. Então, eu falo, pô, eu gostaria de oferecer ajuda pro Felipe Neto. Mas nem é mal ele vai aceitar, vai querer conversar sobre isso. É, eu não sou tão bonzinho assim. Então, assim... Então, mas eu sou, saca? E aí, pra mim, assim, minha vida segue. Eu tenho minha família, tenho meu filho saudável. Eu tô bem, tô feliz. E, Felipe Neto, eu te perdoo pelas merdas que você fez. Ele não vai se arrepender. Mas eu perdoo. Eu tô liberto disso, saca? Como eu falei, nunca tive treta com ninguém. E eles dizem, irmão. Pior que você só cresceu em cima da... Você só quer crescer em cima de polêmica e treta. Cara, peraí. Pô, eu tô há 9, 10 anos nisso, cara. Eu nunca me... Ninguém lidei com todo tipo de público. Nunca conheceu o caminho, a treta. Cara, nunca. Então, assim, quando surgiu, em seis meses, já falei, ó. Desculpa, gente, pro meu público, pra ele e vida que segue. Aí, na primeira que surgiu... Tá em alta? Tá em alta? Peraí. Preciso falar, preciso falar, preciso comentar, preciso cancelar. Ah, vocês estão sabendo só agora, mas eu já sei de vários podres do Pyong. Mas igual a gente sabe, eu sei um monte podre de vários influenciadores. Você lançou muito triste. Fulano que tá cancelando... Ah, porque fulano traiu. A gente tem um monte de gente que traiu, que acobertou traição de irmão, de não sei... Cara, tem um monte de merda por aí. É. E eu não saio... Se eu fosse cara da treta, eu só soltava lá no Twitter. Ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E eu não sou disso. Porque a gente sabe. Um monte de gente, entendeu? Pô, não é foda, foda. Tem umas coisas foda que... Cara, eu não saio porque eu não sou... Eu não sou juiz. Tem gente pra isso. Eu não sou a justiça. Se é crime, se não é. Se foi a pessoa que foi afetada, que ela, ela entre em contato com a polícia, que ela denuncie, que ela processe. Mas na internet hoje é tipo, mano, eu sou o juiz da internet. Eu vou julgar todo mundo e todos. Só que aí você vai ver, esses caras que cancelam, fazem mais merda por trás. É os caras que estão criticando o que estão fazendo, é os que fazem. E tem essa carência. E tudo bem, cara. Mas tem outras formas de suprir carência. Você que gosta de cancelar os outros, tem outras formas de suprir sua carência, cara. De verdade. Com hipnose. Tem pornografia também. Tem como investir energia. O foda é, muita gente reclama, 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 reclama. E aí você vai ver o que o cara tá fazendo pra mudar a vida dele. Reclamando. O culpa é do governo, o culpa é do outro, o culpa é do meu pai, o culpa é do fulano. E tá ódio, negatividade, ódio, negatividade. E não tá ocupado em construir o seu. Saca? Tipo, beleza. Faz o que vocês quiserem. Deixa eu construir minha vida, meus negócios, minhas coisas. Deixa eu ajudar as pessoas. Cara, é assim, é sempre delegando as responsabilidades pro governo. Porque o governo, porque o governo... O governo vai ser a solução. E não é. É. Saca? Não é.